Muito, muito alto, tá muito alto, mano. Really? É bom? Não. Viu pra onde eles foram? Tá atrás do negocinho. Ah, tá um tiro! Tá um tiro! Tá um tiro! Na árvore? Dentro da garagem, tá não? No fundo, no fundo da garagem, não. Vai pela direita, vai pela direita. Uma bala... Ah, não. Cliquei! Cadê? Amassa, amassa, ameada. Nossa! Não, isso aqui eu não sei abrir pra esquerda. É, gente, tem que fazer um clickzinho, não sei o que vai abrir pra esquerda. Olha, não sei quando eu sobrevivi a isso, mas beleza. Eita, shot in on. Nossa! Tem uma novidade dele ali, ô Zico. Gente, o que é isso? Olha, o que é isso? Não, não! O que é isso? O que é isso? Mais um? Mais um? Querida? Tá. Uma bala. Aitou? Não. Será que é outro? Mataram ele. Não, nossa. Tá bem. E aí 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 Caraca, velho Agora que eu cumpri bem isso Xô Nossa Essa arma de ruga é muito ruim Que boa Ah eu vou tentar passar Ai, vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai, vou pegar essa tirolesa aqui E aí, sou louco, sou maluco Ai Olha a treta Tá me chamando, hein Olha, tá massa Vou me dar mal aqui, mas eu vou Olha, esse projefe aí já matou geral Tava onde? Tava em cima dessa casa? Tava aqui, né? Eu acho que não é direito, tá aí, né? Não tem Você, 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 você tá vendo Ah, ele tá preso Se fazer gelo, tu mata ele aí Deixa ele preso Vai, vou, vou Ele conseguiu pular? Você acha que Alguém pode ser mais cruel que isso? O quê? Você acha que alguém pode ser mais cruel que isso agora? O que você fez? Mas eu tava destruindo a gente Esse cara não sai do gás não, filho Tá batendo o olho, sei Você acha que não? Não sei se tiver muito que pensar Ai, não, não, não Cuidado que aí ele vindo do gás a gente pega Onde que tá, avô? Onde você vai entrar no morro? Uhum Eu tô deu do morro Eu tô deu do gás primeiro Ele não morreu não Olha ele Tá indo Sai do gás Nossa, mentira Que ele tava com tudo isso de vida Ai, não tá nem fazendo barulho Pra mim tá Tá? Pra mim tá Pra mim não tá Ai, papara Aquele jefe Papara Eu vou salvar Eu vou salvar Ele morreu E aquele... Não Ele papou Eu vi finalizando E é aquele do gás ainda Esse cara tá brabo, hein 1v1v1v1 Ou 1v1v2 Vou pegar esse... Tá, avô Não 1v1v2 Eu não vei Eu não vei Eu tô... Ah 구독 які Eu não vei Tem kit normal? Tem Tem? Tem Vou botar Tenho Eu tô falando doido Não tava falando não Tô falando sim Charinho Alguém vendo? Galera! Alguém me vê ela falar Alguém na live Quero saber agora Não O pessoal tá me escutando É normal Um... É Tem jeito de ir lá em cima Descendo o morro Descendo o morro Descendo o morro Oberto Esquerda Marginal Atrás dessa árvore É um duo. É um duo. É um duo. Faz um gelinho e costa comer um. Nossa. Olha, eu nasci de novo. Eu acho que era mal pra quem? O que ela vai falar daqui? Caramba. Boa, amassou. Um x1, nunca vi perder. Ah, tira por cima do caminhão, tira por cima do caminhão. Boa. Não vai salvar não, meu filho. Um x1, caralho. Não, se fizer boi agora traficar... Ah, mas eu não tenho gelo, mano. Me botou na mochila, mano. Me carregou mesmo. Se eu tivesse um gelinho... Calma aí, vê. Dá pra ficar atrás da moto, será? Dá não, dá não. Dá um giradinho de tela pra eu ver. Pega negativa, negativa, negativa. Vai, corta no gelo dele. Boa, 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 boa. Isso, isso. Ele deve estar duas barras, eu acho. Ganhando ali, ganhando ali. Ok. Vai. Vai, vai pra cima, vai pra cima. Duas barras, duas barras, vai pra cima. Mais uma. Na cara, vai, vai, vai. Encosta, botão, não pague a distância, encosta. Encosta, encosta, pode encostar. Vai, vai sem dó, vai sem dó. Vai sem dó. Boa! 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 É isso! Abraba! Abraba, tropa! É isso! É buia dela, tropa! Aí, ó. Eu falei que essa é a primeira do dia da bota? É a primeira do dia, literalmente, né? Porque já passou da meia-noite. Por isso mesmo. Valeu, hein, Charinho. Vou finalizar aqui. Tchau, tchau.